Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Reis, Capítulo 10, 2ª, 4 de Abril Samuel vê o que aconteceu com o tabernáculo e reencontra Eloá. Mariles estranha o comportamento de Ézer. No comando do exército, Abiel é surpreendido pelos filisteus. Samuel e Eloá também se deparam com os inimigos. Amém. Amém.